Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e essa é a nossa segunda aula de aquarela. Hoje nós vamos fazer um tramado, isso mesmo, nós vamos usar as cores quentes e as cores frias. Para quem não conhece, as cores quentes são aquelas que lembram o sol. Então, nós vamos ter o laranja, o amarelo, o vermelho, os rosas e todos os tons nessa gama de cores. Depois, nós vamos fazer um tramado de cores frias. As cores frias vão ser as cores que lembram a natureza. Então, vai ser o verde, o azul, o violeta, o lilás, o roxo e todos os tons de azul e verde. Basicamente, por alto é isso. Eu vou explicar para vocês o passo a passo e nós vamos fazer esse tramado. Para que serve o exercício de hoje? O exercício de hoje serve para a gente entender como que é a transparência da aquarela, como ela se dá e como acontece a sobreposição das cores. Os exercícios de hoje e da aula passada são exercícios bem básicos, para a gente entender o funcionamento da cor, da transparência, do papel e da tinta. Como que tudo isso funciona, para depois a gente entender como que a gente usa isso dentro de uma pintura já pensada para ficar pronta, né? Primeiro, nós vamos treinar a mão e a nossa habilidade entender o material fazendo esses exercícios. Combinado? Vamos lá? O primeiro passo do nosso trabalho é fixar com a fita crepe e o papel na prancheta. E agora, é hora da gente começar o tramado. O tramado, como o nome diz, é uma trama mesmo, igual uma trama de tapete, de tecido. Nós vamos fazer linhas verticais com as cores quentes. Várias linhas verticais, até a metade da folha, mais ou menos. Depois que essas linhas estiverem prontas, nós vamos fazer as linhas horizontais. Nesse exercício, a gente vai também treinar a nossa habilidade de fazer linhas, né? E vamos precisar de um pouco de papel higiênico. Eu gosto de sempre ter um rolo de papel higiênico por perto. Para ajudar na hora de trocar de cor. Que a gente seca o pincel e tira todo o resíduo de cor que estava antes. Não podemos nos esquecer também da leveza e da delicadeza que a aquarela exige das nossas mãos. Não é bom ficarmos esfregando muitas vezes o papel no mesmo lugar. Quanto mais espontâneo o gesto, melhor. E não esquecer da água. Sem água, a aquarela não funciona bem. E não esquecer da água. Aqui terminaram as minhas cores prontas. Então, eu vou criar lá no meu godê um laranja bem bonito. Lembrando que eu vou usar a tinta que já estava lá sequinha. E vou colocar água nela e ela vai reviver de novo. Para fazer o laranja, eu usei o amarelo misturado com o vermelho. Agora, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que a gente vai fazer na horizontal, ok? Usando as mesmas cores. Eu vou começar por essa cor aqui, mais clara que eu fiz. Vamos sempre esperar a tinta secar, tá, gente? Se tiver bolha de água, espera secar para depois começar. O meu já está bem sequinho. Então, eu vou fazer aqui. E a gente vai entender exatamente como é que vai funcionar a transparência e a sobreposição de cores. Então, nós vamos poder observar aqui por esse exercício, o que vai acontecer quando a gente sobrepôr dois tons, tá vendo? Aqui, ó, a gente vê o magenta com esse laranja claro de uma terceira cor. E isso é uma coisa que a gente pode usar na nossa pintura em aquarelo. Isso é a transparência da tinta, ok? E agora, a gente vai continuar subindo com as linhas horizontais, fazendo o tramado, a trama. Tudo com cores quentes. A gente leva o pincel para trocar de cor. Enxuga bem. E vamos para o amarelo. E assim como a gente criou a terceira cor aqui, tem aqui, aqui. E vocês vão vendo como que a gente vai criando um número infinito de tons, né? Cada cor que a gente vai usando. Bom, aqui ficou pronto o nosso tramado de cores quentes. Nós vamos passar agora para a outra metade da folha, começando com o azul, o tramado com as cores frias, que vai ser o mesmo trabalho do tramado das cores quentes. Mas agora, vamos usar tons frios. Então, nós vamos usar os azuis, os verdes e os violins. Falta água, tá, gente? Quando falta água, a tinta não corre, fica ruim de pintar. Então, lembra, tem que sempre pegar bastante água. Porque quando falta água, a mancha fica feia, fica ruim de pintar. Fica chato. Então, acabaram os tons prontos do meu, da minha paleta. Então, eu vou fazer um verde no meu godê e aplicar na minha trama. Agora, eu vou fazer um violeta usando o azul e o magenta. Ó, ainda não secou bem. Então, misturou, tá vendo? Então, quer dizer que é melhor a gente esperar mais um pouco. Deixa eu terminar essa. Olha que tão lindo que formou esse. Olha que tão lindo que formou esse. Olha que tão lindo que formou esse. Terminado o tramado de cores frias, nós vamos fazer um tramado de cores mistas. Vocês podem optar em casa por fazer um novo tramado. E aí, vocês misturem cores quentes e cores frias. Aqui, como o meu sobrou espaço e tá faltando papel, eu vou fazer o tramado de cores mistas aqui mesmo. Só pra vocês verem. Mas, é bom vocês terem em casa os três tramados separados. Depois, eu vou mostrar a imagem dos três separadinhos. Aqui, eu vou fazer junto. Então, a gente vai começar agora a fazer a trama mista. Por cima das cores frias, nós vamos fazer uma linha horizontal com um tom quente, né? Agora, com vários tons quentes. Eu também não esperei secar como precisava. Vocês estão vendo aqui? Vocês fazendo em casa com o tempo, sem pressa, vocês esperem secar. Ficar bem sequinho pra passar o tramado no sentido contrário, tá? Então, fez o vertical. Espero ele tá completamente seco pra poder fazer no sentido horizontal. Porque a aquarela é uma técnica que requer muita paciência. Se na hora que você estiver pintando, você não quiser que uma cor misture com a outra, você tem que esperar secar. Porque se você não esperar, você pode borrar a sua pintura e destruir o seu projeto inicial. E aí, você vai ter que começar tudo de novo ou lidar com o acaso, que é o que a gente faz o tempo todo na aquarela. Porque, como eu disse na primeira aula, a mancha, ela é incontrolável. Ok, pessoal? E essa é que é a beleza da aquarela. Assim como a vida, ela é incontrolável. A gente tenta controlar a todo custo. Mas é só uma ilusão. A gente não consegue. E aqui, a gente pode fazer também. Que assim a gente nota a diferença na ordem. A gente nota se tem ou não, né? Uma diferença de tom se a gente alterar a ordem das cores. Ó, esse aqui tá bem sequinho. Então, tá melhor. Notem que sobre as cores quentes, agora a gente passa as cores frias no sentido horizontal. Muito bem. Trabalho finalizado. Olha aí o resultado. Que bonito que ficou. Observem a quantidade de tons que nós conseguimos com a sobreposição e a transparência. Então, e a aquarela? Ela também é uma técnica que exige muita delicadeza. É, não dá pra usar o pincel com força. Não dá pra esfregar ele muito no papel. Porque senão você rasga o papel. Então, assim, é preciso bons materiais e é preciso também muita leveza e muita delicadeza da mão. que é uma coisa que a gente precisa treinar muito até conseguir uma habilidade boa. Então, esses primeiros exercícios vão ser pra gente treinar a nossa habilidade e entender como que o material funciona. já tiquem em casa testem a habilidade de vocês façam de preferência as tramas separadinhas se vocês estiverem em condição com calma com tranquilidade escolham um momento sossegado em que ninguém vai perturbar vocês sentarem e fazerem essa trama. É um trabalho relaxante gostoso bom pra esfriar a cabeça bom pra concentrar e pra descansar a mente quando ela tá muito turbulenta ajuda muito. Então, tá a gente se encontra na semana que vem pra quem gostou dá um like e a gente volta. Até mais!